E aí galera! Beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou mostrar a instalação do difusor de escapamento no Ômega, tá? Mas antes, vou mostrar aqui o difusor em si, né? Porque vocês querem saber como é que é, como que ele vem, né? Se vocês quiserem comprar, o link tá aí embaixo na descrição, lá da Banggood, tá? Eles me mandaram. Eles não tinham no site deles, tá? Eu falei, ô, coloca esse negócio aí, dá um jeito de arranjar. Eles arranjaram uma fabricante lá de difusores e colocaram o site deles, tá? Então, tá aí, colocaram por causa do meu pedido mesmo. Ele tem uma caixa dele mesmo, não é uma caixa qualquer, então tem uma empresa por trás que faz o difusor, né? E vamos mostrar aqui o que que vem na caixa. Primeiro você pode ver aqui o Y, né? E, cara, eu fiquei impressionado com a qualidade disso aqui, cara. A solda é muito bem feita e não é um... não é uma parede fina aqui nos tubos, tá? Olha, vocês viram? É uma parede grossa pra caramba, tá? Eu fiquei impressionado com isso aqui, que no Brasil é caríssimo. Você vai comprar só isso aqui é o preço do negócio, realmente, tá? O preço de tudo você compra só isso aqui no Brasil, tá? Então eu fiquei impressionado com o que pode, tá? O difusor de escapamento no Brasil é muito caro, lá é bem mais barato. Então o link tá aí embaixo se você quiser comprar lá e vale a pena, tá? Vale muito mais a pena do que comprar aqui no Brasil. Bom, acho que a peça principal seria essa aqui, né? Que é a borboleta, tá? É quase como se fosse uma borboleta de acelerador, só que ela não tem o motor de passo, né? Mas, olha só, eu acabei exagerando um pouquinho na minha, tá? Tem vários tamanhos lá, tem dupla também, porque a gente tem um carro muito, muito forte mesmo. Mas eu comprei uma de 3 polegadas e é demais pro meu carro, tá? Ela não precisava disso tudo, então... E aí é um pouco mais barato a outra, devia ter pegado uma de 2,5, tá? Então tem vários tamanhos lá, vou deixar o link aí embaixo de vários, tá? Então não precisa disso, isso daí é uma exagerada, tá? E ela não mexe sozinha, tipo, só com a força do vento, escapamento, ela não vai mexer, tá? Por quê? Porque não é ligado direto no motor. Você tá vendo aqui que não tá no centro desse motor? É porque não é direto no motor aqui, ó. Você pode ver que tem um motorzinho e tem uma caixinha de redução, tá? Acho que tipo a dívida elétrica, daí ela não permite que gire aqui, ó. Então se você mexer com a mão aqui, não vai girar, tá? Então aqui tem uma reduçãozinha, acredito, também pra aumentar a força do motor, né? Ele gira mais lento, mas gira com mais força. Você tem essa capinha aqui e diz que aguenta muita temperatura, tá? Eu gostei demais do acabamento, tá? Não tem nada afiado, sei lá, cara. Muito, muito, muito bem feito, tá? E aí tem uma borda aqui, ó, que não permite com que vaze ar, tá? Então você pode ver que aqui, ó, tem essa dentinha. Então ela é um pouco menor aqui, onde apoia a borboleta. Aí não passa ar. Bem bolado isso aqui. Eu gostei demais da qualidade, tá? Vamos ver o que mais tem na caixa. Manual de instruções, tá? Mostrando o que vem. Abraçadeira muito forte pra você colocar ali as junções. O que mais? Uma das junções, tá? Aqui tem rosca nela aqui, já. Então não precisa de porca. Duas juntas, tá? Essa juntinha com muitos escapamentos. O controle remoto, tá? Eu gostei demais desse controle. Parece um, sei lá, um tratamento pra você... Quando você tá meio louco, quer ficar fazendo alguma coisa com a mão. Você fica apertando ele, cara. É muito gostoso de apertar ele. Eu nunca tinha visto um controle desse tipo. Então eu achei bem legal, tá? É... O que mais? Aqui, ó. A parte elétrica. Só tem uma coisa que eu vou fazer uma modificação aqui. É... Tá? Ela vem aqui, ó. Uma extensão, né? Porque o fio dela é curtinho. Então ela vem essa extensão aqui. Tá? Uma conexão comum. É 12 volts, se eu não me engano. Tem que confirmar se é 12 volts ainda. Porque ele tem esse negocinho aqui. Não sei se ele converte uma energia. Mas eu acredito que seja 12 volts mesmo. Tá? Então o que eu tô falando? Eu provavelmente vou fazer uma modificação pra não gastar a minha porta. Essa é de 12 volts lá do carro, né? Eu posso cortar aqui e ligar no 12 volts direto do carro. Eu não vou usar lá a portinha, né? Eu tenho que ver ainda se não tem nada, nenhuma conversão aqui dentro, tá? Mas eu acredito que não, tá? Daí é só ligar aqui no 12 volts e provavelmente já tá beleza, tá? Aqui é o receptor, tá? Onde você vai... Onde é que vai receber o sinal do controle remoto, tá? Daí você liga aqui no motor, tá? Com a extensãozinha. Então é bem simples mesmo o funcionamento, tá? Não tem dificuldade nenhuma na instalação desse negócio. É bem simples mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais uma coisa na caixa, hein? A saída. Aqui é a mesma coisa. Paredes de cano muito grossa. Ó. Então, realmente, cara, eu fiquei impressionado com essa parede desse cano aqui. Achei que eu ia mandar uns caninhos fininhos que nada, tá? E aqui também vai aquela abraçadeira lá pra ele poder ter algum trabalho, né? Eu achei muito legal. Então aqui é onde vai sair o diretão, né? Então aqui que vai dar os pipocos, provavelmente. E eu acho que o que vem na caixa é só isso aí mesmo. É, então... Um cartãozinho aqui adesivo da Banggood. E é isso aí, pessoal. Agora vamos lá, vamos levar aí numa loja de escapamentos. E ver quanto é que vamos cobrar pra instalar aí. Afinal, é uma instalação relativamente simples, né? Se eu não fosse burro de pegar um de 3 polegadas e pegasse de 2,5, seria ainda mais simples. Mas é isso aí. Vamos lá. Certo, agora vamos mostrar aqui como que ficou no carro. Vou entrar aqui debaixo. Pra vocês verem que a instalação foi muito bem feita, tá? O cara que fez, realmente, fez muito bem feita essa instalação, tá? Eu queria mostrar primeiro as diferenças do... Se você comprar um aqui no Brasil, né? Os modelos nacionais e comprar esse, tá? Deixa eu mostrar a borboleta abrindo aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ver direito lá dentro, porque deve estar escuro. Mas acho que dá pra ver, sim. Ó lá. Mexendo. Mais uma vez. Ó lá. Tá vendo lá, girando lá dentro, ó. Abriu. Fechar. Fechou. Tá? Então, o difusor em si tá aqui. Olha só. Aí, soldinho, o cara fez muito bem feito. Tem que falar que o cara mandou bem o cara que instalau isso aqui, hein? Olha só. Ficou bem legal mesmo, tá? Se você comprar aqui no Brasil, esse cano aqui não vem, tá? Os modelos nacionais, quase nenhum vem esse cano, tá? Essa saída aqui. E faz muita diferença que deu um grave bem legal no Ronco quando tá aberto, tá? Então faz muita diferença essa saída aqui que normalmente não vem do modelo aqui do Brasil. A maioria dos modelos aqui do Brasil usam uma gambiarra pra usar motor de máquina de vida elétrica, tá? Não usam um motorzinho específico, que nem esse aqui, que tem redução e tudo mais, tá? Não que isso seja um problema, tá? Mas eu achei legal o capricho, tá? Ele é todo feito em CNC no alumínio, a parte aqui da borboleta, tá? Tem uma vedação perfeita. Então, no mais, é isso aí, tá? Fora o preço, né? Esse aqui, mesmo que você for taxado, é mais ou menos a metade do preço do que você comprar aqui no Brasil, tá? Então, realmente, vale muito a pena comprar esse aqui, tá? Vou deixar o link aí embaixo. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que no vídeo você precisa ter um som que der grave pra conseguir escutar a diferença, tá? Porque essa câmera, ela tenta dar uma compensada, quando tem uma diferença muito grande de volume, ela tenta compensar um pouco. Então, pra você perceber bem a diferença, você precisa ter um som bem forte na tua casa, tá? Tentar ouvir no som do teu celular, por exemplo, talvez você nem perceba diferença nenhuma. Então, agora vocês vão ver o vídeo dele do carro funcionando, como é que fica a diferença do Ronco. Aí, pessoal, pra quem queria ver como é que ficava o resultado do difusor de escapamento, né? Ó, aqui, ó, assim tá fechado, beleza? Aqui tô com o controlinho, que como eu falei, é fantástico, eu gostei demais da qualidade desse controlinho, tá? On, abre, off, fecha, tá? Então, assim, ó, tá fechado, tá? Ó, tá vendo? Não tá fazendo... ó, tá acelerando lá, ó. Quase nada de barulho, só um pouquinho, porque o meu carro tá sem catalisador, então também vai ter um pouquinho de barulho mesmo com ele fechado. Mas, agora, vamos abrir pra vocês verem a diferença, ó. Vou deixar um pouquinho acelerado, pra vocês se sentirem um pouco mais ele abrindo, ó. Tá acelerado, vou abrir. Viram? Ó a diferença. Vou fechar. Fechei. Vou abrir. Vou fechar. Viram só? Que da hora, cara. Isso aqui é o paraíso, tá? Eu vou falar pra vocês que eu tô adorando dirigir o carro com esse negócio, assim, é muito legal mesmo. Isso aí, pra finalizar, eu queria mostrar a parte elétrica, que é basicamente só ligar isso aqui na tomadinha 12V, tá? Ligou, tá funcionando, tá? É prático assim. Mais pra frente, eu vou cortar e ligar no 12V dentro do painel, pra não ficar ocupando a tomadinha. Mas você faz como você achar mais fácil. E outra coisa que é importante ressaltar, é que esse controlinho, na maioria dos nacionais, não vem, tá? Eles mandam um botão de máquina de vidralagem que você tem que adaptar no painel. Então, o da Banggood tem mais essa praticidade. Todas as coisas que eu falei aqui, exclusivo do Banggood, o link pra comprar tá aí embaixo, vale muito a pena. E a combinação perfeita do difusor de escapamento é um kit turbo, que você encontra lá na Marcellin Special Parts, tá? Lá você encontra de tudo para preparação. O link também tá aí embaixo, e você também tem atendimento via WhatsApp. Então, a combinação de kit turbo com difusor, pra ficar com zero restrição, é a combinação perfeita. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!